Ligar o trem, segura aqui pra mim Rapaziada, é triste, a vida do pescador Troquei o óleo, mano Pega alguma coisa pra me bater Pega alguma coisa pra me bater aqui Para de dar trabalho Ah, glória Dá minha cerveja Já Ah, glória Ah, glória Ah, glória Ah, glória Ah, glória Luizão, pneu Vamos nessa rapaziada, tá nas mãos de Deus Deixa eu matar isso aqui pra ele partir Já era, rapaz Repalha na máquina Tá nas mãos de Deus Troquei o óleo, tá ligado Tinha uma revisãozinha Tá falhando assim um pouquinho porque o comando é muito grande, né papai Em comandinho sempre vai bem Em comandinho sempre vai bem Luizão, pneu Dá o nome dele Tá falhando assim um pouquinho, né papai É palma na máquina Tá nas mãos de Deus Acelera, capivara Acelera, meu filho Ó, brecano Tá vindo ficar calmo Se eu ficar muito atrás, tá ligado? Aí os caras ficam calmo atrás de mim Vamos, vamos Ó, o bagulho só patinando A roda nem brecha Cê é louco, pá Tá pato na área Cê é o nome dele Ah, Luizão, pneu Foda, olha, Luizão, pneu Olha Rapaz Cê é louco Tô louco, pneu Olha Nossa, pneu Nossa, travou travando o pneu Vai ter que ir pra frente, né Vai, pula Aí, sabe Tira, tira de baixo Que sapato Pera aí, pneu Isso, agora vamos levar lá pra trás Pera aí, devagar Não, pera aí 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 Ô, Maurício Quando nós sair Você não fica empinando na rua de casa lá Pô, toda vez tem que falar com você, filho Não foi só você, mas Não fica empinando lá, filho Ó, mas não tá Ah, não tá Bamba, bamba, mano Apertou esse ar direito Pera aí, pneu É isso mesmo Primeiro Ficou boa Ficou boa Então vamos Nossa Nossa Minha moto tá engolindo o que Barro, terra De tudo Mas vai agar, certo Ô, confia Tem que ter um filtro Ficou boa revisão Ô, pra onde nem vai Vai lá no fio Vou pegar aquela pedra de lá Você fala e lá pro lado da Pra lá Demorou, vamos Que lugar ruim tá aqui Não tava assim, mano Ô, louco, pai Nossa, chutei logo uma pedra, mano O que eu falo pra você que é melhor quando sobe, mano? Quando sobe não fica essa coisa aí, ó Ó a poeira, mano Bagulho Rapaziada, eu vou cortar Já, já é o bordo Tremorou, você tá ligado, né? Não vai Vamos pra lá Vamos pra lá Ei, ei Vamos lá, rapaziada Toda vez, né? Dá um rolê ali, né? Aliado lá, mano Ali é um lugar de De acelerar mesmo, mano Vai pra lá, mano E aí E aí E aí Nossa rapaziada não tô vendo nada Nossa não tô vendo nada Por isso que é ruim quando não chove mano Minha moto engole tudo a poeira Dá até dó Dá uma segurada Meu olho Prefiro quando chove, fica mais da hora É um pouco mais liso pra cair Mas é mais da hora Desculpa aí rapaziada não consegui acompanhar os caras agora Muita poeira Cadê os caras agora Será que foi pra cá mesmo Muita terra mano, não dá pra ver nada Muita terra Olha o Lidão pneu Fá lá Fá lá Ah! 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 Nossa! Você viu o bagulho! Você viu o bagulho! Ah! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, rapaziada. Vou passar a câmera para o safado. Encosta. Quer tocar? Tchau, tô forte. Já tem que eu não perdi a chave. Vai enroscar essa chave aí, safado. Tó, safado. Tá filmando? Tá. Muita rampa, muita terra. Ele não fecha mais? Fecha. Pode que o rampa não fecha. Vou pra tudo no lugar certo. Não tá no lugar certo aqui. Tá bom, pô. Vamos e vamos. A porra, carinha velha. A gasolina, a gasolina tá caindo. Olha lá o tanto de gasolina caindo, mas é um berreca mesmo. Luizão, pneu. Tá correndo. Tá correndo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Nossa, não vai virar. Tá louco, tio Não dá mano, agora eu vi que não dá mesmo tio, rapaz, olha o olho, o jeito que fica com esse negócio aqui Olha aqui rapaziada Tá louco Você é louco, velho MC Maurinho, MC Pneu, MC Sofato Vamos na máquina Deixa eu reduzir, deixa eu reduzir Dá pra ver nada Fala Luizão Pneu Enrola o cabo Enrola o cabo Ô sapato, você tá parando demais na curva, mano Ô, você tá parando demais na curva Eu não conheço ali, eu falei, oxi Ô, sapato, para a moto, sapato Ah, meu Deus Você quase tomou um rola ali, só a motocel pingando ali Ô, louco, mano Ali em cima ali, você passou num buraquinho ali, a motocel fazendo tudo, rapaziada É coisa de louco, rapaziada A água é louca, hein Parece que não vai ficar aí, ó Só no cu do broco, ó Ah, vai ficar aqui, mano Vamos lá Deveu uma água a cabeça de barco Eu tô deveu uma água Lavar a mão, a cara, porque olha Esse pneu que tá tomando tudo Ô, mas veio achar um garandejo aqui, tuzão Cobrando tudo, mas um pouco ainda Tem um cardume? Tem um cardume? Tem um embreagem aqui, parece que tá patinando, mano Tá um pouco Você viu lá? Parece que tá patinando, mano Mas tem um embreagem esses dias, velho É esse costume de vir cortando, tá ligado? É, é Brita, é um embreagem Tá filmando? Tá Brita, é um cabelão Brita, é um bagulho, né Brita 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 Vamos nessa? Vamos Vai fumar? Tá Vai fumar? Você manda mensagem com a ajuda lá? Rapaziada, já que não é volta aí, você tá ligado, pau na máquina